...familha, entendeu? ...de gravar? ...familhões, não só acabou que eu vou falar que é a dupla que eu vou fazer isso ao programa, não é o que eu vou fazer que eu vou fazer agora vamos seguir o vídeo pra começar e pra contar e já agradecendo a todos vocês aí como cara que eu vim para colaborar aí com essa convida maravilhosa que não pode perder essa tradição essa tradição não pode acabar tá bom?